Olá, muito bem-vindo a este nosso canal. Eu sou Jefferson Carvalho, CEO aqui da JT Web Computer Solutions e a nossa missão é ajudar os small businesses a surgirem e a prosperarem através da tecnologia e do ambiente online. Então, neste canal nós tratamos principalmente dois assuntos de tecnologia e de ambiente online para o small business, principalmente o small business aqui nos Estados Unidos. Tudo o que envolve o marketing online, como direcionar o business, como crescer o business no ambiente online e extrair o faturamento das maneiras, das estratégias. Então, no playlist Brasileiros Donos de Small Business, você vai encontrar vídeos a respeito desse assunto. Num outro playlist, que é o falandocomputace.com, nós tratamos de tecnologia, computadores, smartphones, network e tanto da maneira para o small business como para pessoas que sabem pouco ou quase nada de computadores e informática. Inclusive, nós temos dois websites, um é o falandocomputace.com, falandocomputace em bom português aqui nos Estados Unidos e o jtwc.com, para você que tem business, você que deseja abrir um negócio, você que quer saber como extrair faturamento do ambiente online e levar o seu business para o próximo nível. Então, convido você a fazer o subscribe, ativar o sininho, para toda vez que for colocado um vídeo novo, você receba a notificação. Tá bom? E também fale para os seus amigos e compartilhe esse canal e os vídeos que você for assistindo. Tá bom? Muito obrigado, enjoy e may the lord be with you.